E o sorteio mensal do mês de abril é de uma K47 Gold Arabesque, mais 5 facas Doppler, que totalizando dá mais de 45 mil reais em skins. E pra você participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O link pra participar do sorteio tá aí na descrição. Vamos lá, Acla. Hoje eu consegui pra vocês um cupom para as 100 primeiras contas que utilizarem o cupom 80SORTE. 80SORTE está dando 80% de bônus para depósitos mínimos de 50 dólares. São apenas os 100 primeiros. Usou 100 vezes, acabou. Eu vou depositar aqui, já vou garantir o meu, velho. 900 dólares, mano. Quem deposita 900, deposita mil, né? Eu vou depositar mil dólares com 80% de bônus, porque eu não sou bobo nem nada. Já tô fazendo o meu aqui, velho. É, tá maluco? Lembrando, quando terminar esses cupons, volta ao padrão. 40% de bônus, que é o cupom SORTE. E se você for depositar menos de 50 dólares, você deposita também usando o cupom SORTE. Padrão. Seu pagamento foi feito com sucesso, usando o cupom 80SORTE. Mil dólares virou 1.800. Vou abrir aqui as caixas grátis e eu vou usar aquela estratégia que a gente fez ontem na conta de inscrito. Mano, a estratégia é o seguinte. Sacrificar as skins do bônus, velho. Essa é a estratégia, velho. Pronto, guys. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no aprimoramento e vamos sacrificar todas as skins que ganhamos. 10 vezes mais. 6.57. Opa, já ganhamos aqui, ó. Ai. Meu Deus do céu, já deu bom duas vezes. Mano, agora eu vou focar em skins pra fazer sorteio pra vocês, mano. Ó, essa boa e autotrônica. A gente vai vir aqui e vai colocar 6.7%. Vamos tentar pegar ela, mano. Minha meta é recuperar os mil que eu depositei e tá ótimo, velho. De primeira, irmão! De primeira! Que isso, SES Cigonete! Eu te amo! Ih, não vai dar pra pegar porque a Steam tá off, né? Mas deixa ela aqui, tranquilona. Bora lá, clã, bora lá, bora lá. Vamos atrás de mais skins pra fazer sorteios relâmpagos para chat. Essa Huntsman aqui. Eu vou dar uma... Uma escapadinha de 10 red, porque agora tá na hora de vir red, mano. Eu vou pegar 10 red. Meu Deus! Tá bom, tá bom! Tá bom, meu Deus! Vamos lá, vamos dar uma escapada nos red aqui agora, então. Vai, um... Meu Deus do céu, eu achei que já vi. Três, quatro, cinco, seis... Maravilha, maravilha! Décimo red. Agora a gente vai lá pra skin mais cara. Agora a gente vai pra cá, velho. 6.86, vai! Agora tem que vir rápido, torcer pra vir rápido, mano. Saca aí M4 também. Eu vou sacar pra sortear pros subs, mano. Três. Tem que vir logo. Seis. Nove. E agora a gente vai de 10. A gente depositou mil, já pegamos 400. Eu vou dar uma aumentadinha, velho. Já tô aqui mesmo. Já ganhei uma skin pra vocês. Já peguei uma. Agora eu podia pensar em uma pra eu pegar pro meu inventário mesmo, né? Pra eu usar essa anfibiosa aqui. Eu tô de olho nela, mano. Dá 6.86 nela, mano. Dá 138. Eu vou duas tentativas, clã. Duas. Fé. Deitou. 1.61.08. Fé. Vamos, caralho! Porra! Tá lá, manos! Tá lá! Tá lá! Coisa linda, mano! Vamos! Depositei mil dólares, clã. Mil dólares. Usando o cupom 80sorte, é claro. 80sorte que dá 80% de bônus. Tô ligado que vai esgotar rapidassa esse cupom. Então depois que esgotar o cupom 80sorte, utilize o cupom Sorte. Ai, mano. Que coisa linda, mano. E quer saber de uma coisa? O jogo da Fúria tá voltando lá. Eu vou deixar esse saldo quietinho aqui. E já tô suave. Depois é só eu pegar as skins e vá, pô. Peguei a luva aqui. 1.350 dólares. Peguei a faca. Uh, vocês preferem agente ou M4? Eu acho que a galera tá na pira do agente. Eu vou pegar o agente aqui pra vocês, então, velho. Chegou alguma coisa? A faca do chat. Essa faca aqui que vai ser sorteio relâmpago pra vocês aí num futuro breve. Vale 1.600 reais. É uma faca top. O nome dela é First Love. Primeiro amor. Ah! Vai ser de alguém aí do chat. Agora a gente tem que esperar chegar o resto. Vou mandar mensagem pro Gringo Gringola. Já fiz o Profit que eu queria? Devolve meus mil doll no meu Pix. Devolve meus mil doll que eu já tô no Profit mesmo. Devolve meus mil doll. Devolve meus mil doll aí. Devolve meu Pix. Caralho! Olha o meu Profit. Foi o... Quê? Quê? Parabéns, Zé! Parabéns, Zé! O Zé ganhou aqui a Alpe. Trocou por uma baioneta Crimson Web. Fala do Zé, porra! Ele abriu só quatro caixas. Parabéns, Zé! É fortíssimo! Dá o caralho. Isso é cupom 80 sorte. Peguei uma luva com 12 doll. Chama! Mano, Zé Sigonete é o melhor site do planeta Terra. É, a luvinha deu aquela bugadola, mano. Esse pack vai oferecer pra nós pegar alguma skin de 1350 pra baixo. Me... Baioneta, gama dopla! Ou a Scarlet Smash pra nós fazer o nosso kit rubi com essa daqui, hein? Aí, ó, clã. Ah, eu vou diluvinho Scarlet e chameg, velho. É, eu vou diluvinho Scarlet e chameg aqui, velho. Essa daqui vem como? Minimalware. Ela vem Minimalware, clã. Aí sim. Nossa, vai ficar insano! Aqui, ó. Minimalware. Coisa linda. Foi até good. Ah, não é possível. Ah, este time tá bugada, mano. Eu vou ficar clicando. Eu vou ficar clicando, foda-se. Ah, veio! Ih, eu ia ficar clicando até amanhã. Tá lá, velho. Minimalware, coisa linda. Então, clã. Quem quiser depositar aí no CSGonete, quando sair esse vídeo no canal, muito provavelmente o cupom 80Sorte já vai ter esgotado, perfeito. Então, se você quiser ficar ligado quando tiver esses cupons extras com mais porcentagem, vem pra live, twitch.tv.sau. Paulo, tipo, aqui na live a galera sabe na íntegra. Agora, utiliza o cupom Sorte que você garante 40% de bônus no seu depósito. Participa do sorteio Relâmpago, todos os dias tem. Participa do sorteio mensal de 60 mil reais em skins. Tá fraco, né, o sorteio. Ganhamos a luva. Pegamos duas skins, inclusive uma faca pra sortear desse sorteio Relâmpago. E ainda tem 1.200 dólares. Que dia abençoado. É isso, men. Se você gostou, deixa o likezão, comenta. Eu fui no Nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, men! Tchau! 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 Tchau!